Vamos agora aprender os controles, conseguir identificar, aprender, conhecer os principais controles que a gente pode criar em nossos formulários. E com eles a gente poder organizar para que a gente possa ter produtividade na hora do nosso design aqui. Como eu falei em vídeos anteriores, isso era muito difícil, a gente se perdia muito tempo para você fazer os alinhamentos aqui. Então era uma tarefa um pouco árdua, trabalhar com design formulário, o que não é mais hoje. Com as novas versões do Axis, com a introdução da guia Organizar, isso ficou muito mais fácil. Então vamos editar, para que a gente possa editar um objeto, como a tabela, como a consulta, o formulário segue o mesmo conceito. A gente clica com o botão direito e entra no modo design, ou eu venho em criar, vamos clicar sobre esse formulário aqui e pedir o modo design. Automaticamente quando você, no modo design, você vê aqui, primeiro conhecer as áreas que compõem o formulário. Se você ver essa barra horizontal, acima ou abaixo, isso aqui é para dividir o formulário. O formulário é composto por sessões. Não só o formulário, como relatórios que a gente vai falar no próximo módulo, eles são compostos por sessões. Então, quando a gente cria um formulário, de padrão do Axis, ele exibir para a gente apenas esses três formulários. Essas três sessões, desculpa. Que é o cabeçalho do formulário, que normalmente a gente coloca aqui, nos formulários profissionais, você coloca um título, ou você coloca alguns campos de pesquisa, em formulários mais profissionais, você coloca aqui, para ser mais fácil o entendimento do formulário. Normalmente você utiliza campos de pesquisa, botões de comando, a gente utiliza aqui. E aqui no detalhe é onde ficam os campos da tabela, dispostos nos mais variados tipos de layout que você possa definir aqui. E você tem o cabeçalho de rodapé, que embora não esteja visível aqui, mas só chegar com o mouse. Quando formar esse cursor preto aqui, eu posso muito bem arrastar, para que eu possa exibir o rodapé do formulário. Aqui também, dependendo do layout, você coloca um botão de informação, ou coloca botão de opção, botão de comando, desculpa. Você pode colocar informações adicionais para o formulário, enfim. Aqui você pode utilizar para diversas situações, tá bom? E o controle, esse controle que nós colocamos aqui, tá? São chamados, quando você clica e chama a folha de propriedade, automaticamente apareceu a lista dos campos. Se eu clicar aqui, ele vai inverter, vai me trazer o quê? A folha de propriedade, tá? Onde, quando eu clico sobre um determinado objeto, automaticamente, eu tenho visibilidade de todas as propriedades daquele objeto que foi selecionado aqui no modo design. Nesse caso aqui, eu estou clicando na caixa de texto, código material. Então, quando eu clico aqui, as principais informações, aparece o nome, código material, tá? Aí vem o rótulo, nome do rótulo. Se eu tivesse colocado uma legenda lá na minha tabela, ele estaria nomeando aqui, que seria esse nome aqui, tá? O rótulo é justamente esse daqui, tá? E tem algumas informações de formatação aqui. Então, caixa de texto é justamente esse primeiro botão aqui, onde você tem a letra AB mais uma barra, como se fosse um cursor para que você possa digitar. Isso é chamado a caixa de texto. Essa aqui é uma caixa de texto, mas a diferença é que ela é maior do que essa, tá? Se você ver na propriedade de largura, essa aqui tem 3 centímetros e essa daqui tem 12,804 centímetros. É uma caixa de texto e a altura é maior do que a primeira. Essa daqui já segue o mesmo padrão dessa daqui, tá? Então, isso tudo aqui é caixa de texto. A diferença são essas duas informações aqui, que são o quê? Caixas de combinação ou, em inglês, a caixa de texto, tá? Você pode encontrar, se deparar com essa nomenclatura aí, as caixas de texto são chamadas de textbox, tá? Em inglês. E caixa de combinação são chamadas de combo box, tá? Então, quando estiver falando nesses objetos, você já sabe quais são eles, tá? Então, a caixa de combinação, ela tem a principal propriedade dela, são aqui nos dados, tá? Então, ela pega a unidade, a origem da linha, ou seja, é a tabela ou a consulta que ela está associada, tá? Então, aqui se diz que é a tabela ou consulta, como nós fizemos lá na aula de tabela, tá? E aqui você pode informar a quantidade de colunas que estão acopladas, ou seja, aqui eu só tenho unidade de medida. Mas vamos supor que eu tivesse cinco campos. Se eu quisesse inserir os cinco campos na minha caixa de combinação, eu poderia, tá? Um vai ficar disposto do lado do outro, sem problema nenhum, tá? E a mesma coisa aqui para a família. E vamos supor, tá? Vamos conhecer mais, aqui é o rótulo, tá? Que é justamente essa informação. Se eu não digitar, ele some. Por exemplo, eu não digitei nada. Se eu der um clique fora, ele some. Para que eu efetive ele, eu tenho que digitar aqui, tá? Então, ele fica marcado aqui, ele fica inserido no meu formulário, tá? Esses objetos, tá? Os mais convencionais aqui, é que você pode criar uma caixa de listagem, tá? Ela tem a mesma funcionalidade, vou dar um cancelar aqui, para que você possa entender. A caixa de listagem, ela tem a mesma funcionalidade do que uma caixa de combinação. Só que ela tem, exibe o maior número de campos, tá? Ela tem uma barra de rolagem, se eu tivesse... Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Para você ver, tá? Como é que funciona uma caixa de combinação. Eu vou adicionar as famílias aqui, para que você possa ver nesse formulário. Vou dar um clique aqui. Vou pegar a origem da linha. De novo, eu vou lá nas famílias, tá? Adicionar. Depois eu deleto, só para você ver como funciona, tá? Salvar, fechar. Vou exibir aqui. Olha lá, ó. Olha a diferença, tá? Essa aqui é a caixa de listagem, e essa aqui é a caixa de combinação, tá? Para eu selecionar o dado aqui, eu tenho que clicar na seta e navegar aqui. Já na caixa de listagem, eu venho aqui, ó. Nessa barra horizontal, tá? Eu venho subindo ou descendo com ela e fica mais fácil de acessar, tá? Qual a diferença? A gente utiliza mais a caixa de listagem quando a gente tem muita informação na lista. Quando a gente tem pouca, a gente normalmente utiliza a caixa de combinação. Porque se você, vamos supor, um registro que você, e você pode limitar o tamanho da caixa de listagem, tá? Vamos supor que você tenha, por exemplo, os estados, tá? Você até pode colocar a caixa de combinação, mas a lista fica um pouco grande. Mas se você colocar uma caixa de listagem, ela fica mais operacional. Ela fica mais, de uma forma mais, bem apresentada, tá? Mas isso fica a critério de quem cria o design do formulário, tá? Então, normalmente, a gente utiliza mais a caixa de listagem para quando nós temos muita informação, tá? Eu vou deletar isso aqui só para que você possa entender. Nós temos aqui, ó, o quadrado, tá? O retângulo, que é mais uma forma de você dar um layout diferenciado nos seus formulários, tá? Você é a mesma coisa aqui com a grupo de opções, tá? Normalmente é um, deixa eu cancelar aqui, o grupo de opções, você define os campos, tá? E você dá um título aqui para, do que significa aqueles campos, tá? Então, fica um design mais profissional quando, por exemplo, o usuário bate, se depara com essa informação, ele sabe do que significa aqueles campos que estão dentro desse quadro aqui, tá? Isso é mais para você conhecer. Outro campo também, que são os botões, tá? A caixa de seleção, tá? Caixa de seleção onde você clica, deixa eu salvar aqui, Ela trabalha, a gente vai falar isso, né? Mais, mais para frente, com informações boleanas, que é ser verdadeiro ou falso. Ele tá ligado ou desligado, ele tá ligado ou desligado, ligado ou desligado. Mesma coisa funciona, tem a mesma funcionalidade, os botões de opção, que são esses daqui, ó. Botões de opção. Tem a mesma, segue o mesmo raciocínio para duas caixas de seleção, tá? A gente vai ver isso mais para frente, como nós podemos utilizar para que não fique confuso para você aí. No curso avançado, a gente faz algumas atribuições para esses principais controles aqui de formulário, tá? E como nós podemos, como eu falei, esse vídeo vai ser um pouco extenso, tá? Que a gente conheceu um pouco dos controles do formulário, tá? Agora a gente vai aprender como nós podemos organizar, que essa aqui é a parte mais interessante aqui do formulário, tá? Então eu tenho essa aba aqui, ó, organizar, tá? Ela tá toda desabilitada porque eu não selecionei controle nenhum. A partir do momento que eu seleciono o controle, ó, se eu selecionar, já apareceu, para mim, duas opções lá interessantes. Eu posso transformar, eu posso disponibilizar esses controles de forma empilhada, formato de tabela. Vamos clicar no formato empilhado. Quando eu clico em empilhado, olha só, que ele já me disponibiliza. Ele já organiza, ele já faz o quê? Uma junção, tá? Ele faz um agrupamento de todos os controles que eu selecionei no meu formulário. E já dá um aspecto de organização, tá? Se eu quiser aumentar ou diminuir, tá? Os tamanhos eu clico aqui, ó. Eu diminuo, tá? Aqui tá todo selecionado, mas se eu clicar fora e dar um clique em cima, por exemplo. Eu quero selecionar, eu vou descer um pouco essa seção aqui. Eu quero selecionar só... Eu não quero selecionar os rodos. Eu quero selecionar a caixa de combinação e as caixas de texto. Então, eu posso mover com elas aqui, ó. Tá? Posso definir o tamanho aqui. Também posso fazer isso com os rótulos. Aqui eu posso chegar, vejo qual é o maior e defino o tamanho aqui, tá? Vamos deixar esse tamanho. Vem acompanhando tudo, tá? O outro detalhe importante é que eu posso, se eu não quiser trabalhar com eles dispostos aqui, eu posso mover esses controles. Deixa eu jogar esse negócio pra cá. Essa folha de propriedade pra gente ter uma noção maior, tá? Eu vou diminuir esses campos aqui, tá? Pra gente perceber melhor aqui. Se eu quiser levar a data de cadastro pro lado do código material, eu clico aqui no rótulo e, ó, arrasto. Vai vendo uma barrinha rosa que vai aparecendo aqui? Então, ela vai posicionando aonde que esse controle vai ficar. Eu quero colocar ele aqui do lado. Olha lá, ó. Ela já está na vertical. Se eu soltar, olha o que vai acontecer. Eu trouxe a data de cadastro pra cá, tá? A mesma coisa eu posso fazer, por exemplo, eu vou deixar a descrição do material um campo maior, tá? E depois eu vou mostrar como a gente aumenta somente esse campo, tá? Porque nessa forma aqui eu aumento todos os campos, embora eu tenha selecionado apenas essa descrição do material. Aí depois eu mostro como a gente vai aumentar somente esse campo. Eu posso trazer o saldo inicial também. Vamos colocar do lado do valor médio, tá? Vou colocar aqui, saldo inicial. O que acontece? Ficou essa linha em branco. Se eu quiser excluir, eu posso muito bem, ó. Aparece lá em cima pra mim, ó. Linhas e colunas. Eu posso inserir linha, inserir acima, inserir abaixo, inserir à esquerda, inserir à direita, tá? Ou eu posso... Eu estou vendo aqui excluir, tá? Bom, ela não está disponível aqui, mas eu posso muito bem, com o botão direito aqui, ó. Clicar com o botão direito, excluir linha. Pra que eu não tenha essa linha em branco entre essas duas informações. Eu clico em excluir, eu excluo a linha, tá? E posso trazer pra cá a unidade de medida, tá? A mesma coisa aqui, vou excluir essa linha. E subiu a família. E eu posso aumentar. Olha como é que ficou. Tudo alinhadinho aqui desse lado. E tudo alinhadinho aqui desse outro lado. Então fica mais bem apresentado. Vou selecionar esses rótulos aqui, tá? Deixar aqui desse tamanho. E aqui, eu vou trazer pra cá. Deixar menor ainda, tá? Olha como é que ficou legal. E por exemplo, agora eu quero... É... Aumentar esse campo descrição aqui do material. Como é que eu posso fazer? Então se eu clicar aqui, ó. Eles estão todos agrupados. Eu posso muito bem remover esse layout. Aí eu clico aqui, ó. Quando eu removo o layout, o que acontece? Eu mantenho a integridade dos meus alinhamentos, dos meus controles, tá? Mas eu ganho independência. Opa! Aqui eu não removi. Deixa eu remover aqui. Removi. Tá? Então aqui, ó. Eu ganhei independência dos meus controles. Agora aqui eu posso aumentar numa boa. Que ele vai respeitar, tá? Se eu quiser aumentar aqui, família. Tá? Unidade medida. Vamos deixar aqui. Vamos deixar família aqui também, tá? Eu vou subir esse controle e colocar aqui. Vou agrupar e colocar ele aqui, tá? O que eu vou fazer? Aproveitar, vou colocar um rótulo. Vou apagar esse rótulo aqui. E vou colocar... Vamos lá em design. Vou colocar um outro rótulo aqui. Cadastro. Cadastro de estoque. Tá? Vou colocar aqui. Vamos aumentar. Vamos na página inicial. Tá? Vamos aumentar. Colocar... Tamanho 20. A fonte eu vou colocar em negrito, tá? Opa! Vou colocar em negrito, hein? Tá? Eu vou colocar sublinhado aqui. Só pra... Só pra dar um... E aqui... Olha só. Outra coisa importante. Cada um dessas seções, ele tem as suas características também. Tá? Se eu clicar aqui, ó... Na seção cabeçalho do formulário, eu tenho... As propriedades. Tá? Se eu clicar na função detalhe... Ó... Eu vejo as propriedades dessa seção. Se eu clicar na seção rodapé do formulário, eu vejo as propriedades. Então, cada parte, cada componente, independente de ser seção ou não, eu consigo... Identificar as propriedades de cada um. Tá? E, ao mesmo tempo, eu posso clicar com o botão direito, tá? Outro recurso importante, que é a ordem de tabulação. A ordem de tabulação é a ordem que esses controles vão entrar. Então, o que acontece? Aqui, na seção de detalhes, eu tenho... Quando eu exibir esse formulário, o que primeiro que vai selecionar vai ser o código do material. Depois vem a data de cadastro, depois vem a descrição, depois o valor médio, depois o saldo inicial, depois o estoque de segurança, unidade de medida, família. Agora, se eu fizesse isso, colocasse a família lá, então, vou dar um ok, tá? Se eu der ok, vou salvar, fechar. Quando eu exibir esse formulário, olha só, quando eu der tab, a terceira informação foi lá, foi pra família, tá? Então, uma situação importante aqui na parte de design do formulário, é justamente na ordenação dos campos, tá? Dos controles. Não esqueça disso também, tá? E pra eu ajustar isso aqui, pra ele ser o último, a última posição, eu vou lá, ó. Venho em modo design, tá? Clico aqui na seção detalhes, aqui dentro da seção detalhes, clico com o botão direito e vou em ordem de tabulação. Eu vou pegar a família, ó, e vou trazer por último, tá? E vou dar um ok. Então, aqui você vê, você ordena, no ordem de tabulação, o posicionamento, tá? De cada controle desse aqui. Eu posso muito bem salvar isso aqui e fechar, tá? Então, como nós exibimos, olha como é que foi formulário. Tá? Agora a gente vai ver, no modo design, o outro tipo de organização que eu posso fazer. Eu fiz empilhado, olha como é que funciona. Se eu fizer, selecionando de novo, venho organizar e vou colocar como tabela. Olha como é que ele fica disponível. Eu vou descer pra cá pra melhorar isso aqui, tá? Ele fica no formato de tabela. Então, aqui, ó, eu desço as minhas informações, eu diminuo aqui, ó, tá? E aqui eu posiciono. Ele fica no formato de tabela. Então, fica uma do lado da outra. Então, ó. Deixa eu ver aqui. Diminuir isso aqui. Diminuir isso aqui. Tá vendo? Eu falei que esse vídeo ia ficar grande. Tem muita informação que nós temos pra passar aqui, tá? A gente vai diminuindo. Eu tô fazendo isso aqui. Vou deixar a família aqui. Data de cadastro. A gente pode diminuir. Tá? Saldo. Unidade medida. Só pra gente deixar o tamanho legal. Deio pequenininho aqui. Tá? Então, a gente pode ir lá no final e trazer. Senão, ele vai ficar desse tamanho aqui. Vai ficar muito grande. Então, você limita a área do seu formulário. Então, eu trago pra cá. Então, eu limitei a área do meu formulário. E coloque esse negócio. Essa... Eu fecho o detalhe. Pra ele me exibir no formato de tabela. Se eu fechar. Quando eu der um clique. Olha lá, ó. Ele vai... A forma de cadastro é como se fosse uma tabela. Tá? Então, você pode mexer com... Organizar os seus controles. Da forma que mais lhe convém. Tá? Então, isso vai combinar. Quando a gente conhecer os tipos de formulário. Você vai identificar a melhor forma de apresentar os seus dados. Tá bom? Passei até um pouco do horário. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.